Gente, eu estou aqui próximo ao pocinho, aqui da Vita, né? Aí o Jorge, como ele tem uma sorte danada, assim, esses animaisinhos, ó, o que ele encontrou aqui, ó? Também gosta, né? Ele também gosta. E tá fazendo coisas, gente, olha só. Ela tá de olho, ela arranjinha. E aqui é o corpo, né? Que ela, a piscina dela, ela não aceita ninguém entrar, se não pagar, não entra. Eu não tô a fim de entrar, né? Também não vou pagar pra ela. E aí, que subiu, ó. Aqui é a Vita. E vamos fazer um giro aqui, né? Pra vocês terem uma ideia, ó, de como é lindo o lugar. É um paredão que fica... O paredão fica sobre... Bem fechado sobre a cachoeira aqui. Quando a água tá bem forte, né, amor? Olha aqui, ó, desce água aqui também, ó. Que desce água. Uns filetezinhos de água. Provavelmente quando tá bem na época da chuva, esse aqui é... Desce muita água aqui, deve ser muito bonito. É. É lindo que... Ela é linda, né? Não tem nem como dizer... O quanto era linda. Olha só. As pedras que estão aqui, elas saíram de cima. É. Eu não tô a fim. Não sei quando que vai cair outra, Deus te lhe. Não, nem pense, nem fale. Ai, gente, que água bonita. Olha as verdinhas. Vamos sair daqui pra você. Tchau, sapinho. Tchau, rancinha. Pode ficar aí com a sua piscininha. Tchau, tchau. Tchau.